Olha, a Fundação Cultural esteve reunida aí com a Associação Comercial, também junto com os funcionários da Fundação Cultural, a equipe que sempre se envolveu nessa questão natalina, e já está então tudo praticamente resolvido, já definido. Nós estamos aí para realizar a chegada do Papai Noel do município de Campo Morão, uma parceria então, Associação Comercial, através do município de Campo Morão, pela Fundação Cultural, no dia 2 de dezembro, que é uma sexta-feira, aqui na Praça São José, a partir das 20h30, onde nós teremos aí apresentações culturais, e o grande ponto da noite, além da chegada do Papai Noel, nós teremos um espetáculo de coral, uma apresentação de coral, o coral Canto e Cultura, da professora Sônia Márcia Cardoso, que esse ano está se aposentando como funcionária do município, e que está preparando um grande momento de um espetáculo muito bonito para a chegada do Papai Noel. Depois nós teremos aí o palco natalino também, que vai acontecer durante as programações de Natal, de final de ano da Fundação Cultural do município de Campo Morão e da Associação Comercial, que vai ser aqui na frente da biblioteca, a professora Edirio Martelo, nos dias 14, 15 e 16 de dezembro, com apresentações culturais de música, de dança, de circo, aquilo que os nossos artistas de casa, que a gente sempre tem, disponibiliza nos seus momentos aí, de estar se apresentando para a nossa população. E vamos estar dando apoio aí também, nos outros momentos de atividades culturais, relativa ao Natal do município. A praça será decorada também? Sim, nós vamos estar colocando, é uma decoração dentro das possibilidades desse final de ano aí, quando todos nós sabemos aí da dificuldade financeira dos municípios e Campo Morão não é diferente, mas estamos sim, inclusive, dando início ao começo do trabalho aí, a equipe de eletricista do Obras estão colocando refletores para nós, uma equipe da Fundação Cultural lá na Casa da Cultura, já começando a reforma dos materiais e preparando os materiais para virem para a praça. Dentro das possibilidades da Fundação Cultural do município, que se encontra no município nesse momento, nós vamos estar sim fazendo a nossa parte. Um momento de parceria para esse fim de ano, né? De muita parceria e eu acho que, e essa parceria ela pode ser ainda muito melhor, né, e pode ser bem melhorada, se cada um do seu comércio aqui nas avenidas fizerem a sua parte na frente das lojas, nós vamos somar as famílias decorando a sua casa, eu acho que Campo Morão pode sim e deve ter um bonito espírito natalino. Nós temos aí chegada de Papai Noel dia 1º de dezembro da Coamo, nós temos o do município no dia 2 de dezembro, eu sei que nós já temos em Campo Morão a chegada do Papai Noel dia 8 de dezembro do Expresso Nordeste, então Campo Morão e a população de Campo Morão querendo pode ter sim um espírito natalino, um espírito desse momento aí da natividade e de paz e harmonia, o ano que vem vida nova para todo mundo, né, com muito amor no coração, muita paz e fazendo cada um a sua parte. Legenda Adriana Zanotto